O GE de hoje, 14 de outubro, está super, super interessante. Acompanhe. Acompanhe o Marmobras Day com uma cobertura especial do Gente Empreendedora. Duas palestras no Marmobras Day super interessantes. E em um momento muito especial, a visita da Santa Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na sede da Marmobras em Belém, pela primeira vez em 50 anos da empresa. Acompanhe também no GE, cartão Aspeb, no Líder São Francisco, uma das mais recentes lojas do Grupo Líder em Belém. E para encerrar o GE, as notícias mais recentes da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Acompanhe o GE daqui a pouco às 20h na Tebegrão, Pará Canal 14, e na sexta reprise do programa de hoje. Programa Gente Empreendedora, com Edmilson Muniz. Um oferecimento, Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Música O presidente da LEPA, deputado Chicão, participou da maior entrega de títulos de regularização fundiária urbana do Brasil. A cerimônia, conduzida pelo governador Helder Barbalho, beneficiou 3.749 famílias que vivem em Ananindeua. É um grande resgate, é um compromisso que há muito tempo essa população tinha expectativa de que fosse resgatada. E o governador Helder hoje teve a felicidade, junto com a equipe de governo, de fazer essa entrega. E eu também tive um momento especial de participação e direito à voz. 80% dos títulos entregues foram emitidos em nome de mulheres. E esta entrega de títulos representa um marco para Ananindeua e para o Pará. Fundação Afonso Galindo de Comunicação Assembleia Legislativa do Pará Música Nazaré chegou por aqui Já era santa E aqui já era aqui No mesmo lugar Se atocorou pra beber água Chuva caiu Resolveu ficar Tirou palha e vira cipó Galinho de pau Uma emoção muito grande para nós, para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros arquitetos que estavam aqui com a gente e puderam participar desse belo momento da visita da imagem de peregrina de Nossa Senhora de Nazaré aqui na nossa empresa. A gente está muito feliz, eu estou muito emocionado, particularmente porque eu sou devoto de Nossa Senhora. Muitas das vezes que eu me socorri de Nossa Senhora, ela me ajudou muito e continua ajudando não só a mim, a mim, aos meus filhos e aos meus netos. Então é um dia de muita alegria, de muita felicidade, de renovação da nossa fé. E o Marmo Brás Day trouxe duas palestras, uma com a Dani, trazendo sobre conexão, e uma outra palestra também super interessante. Sim, a palestra da Dani Monteiro foi fantástica, ela falando de conexão de pessoas, de projetos, e tem tudo a ver, o público que são os arquitetos e designers, para eles se conectarem com os clientes deles de uma forma melhor. E o design de interiores da Bellart, que é uma fábrica fantástica, que também está aqui com a gente falando de design, falando de criação de produto, uma coisa que também tem tudo a ver com eles. Então eu tenho certeza que eles saem daqui também desse dia do Marmo Brás Day, renovados, e com certeza com conhecimento mais aguçado. É uma grande graça hoje eles poderem receber esta visita, a visita da mãe de nosso senhor. Nossa senhora de Nazaré Peregrina já há algum tempo, e agora nas vésperas do Sírio, já é uma grande graça para esta família, para esta empresa, para os funcionários daqui, poderem receberem a visita de Nossa Senhora de Nazaré. A quadra e a Marmo Brás, que são parceiras há 45 anos, e é uma alegria muito grande para nós, estar presentes tanto na visita da Santa, quanto no Marmo Brás Day, fazer parte, como a quadra é parceira do Marmo Brás Experience, assistir a palestra da Tidele, do pessoal que está aqui, então muito bacana, e a gente fica muito feliz. É muito gostoso, porque eu chego em uma cidade que tem tudo a ver com o tema que eu trouxe, que é a conexão. E eu vim muito desavisada. Sabe aquela pessoa assim, sabe? É outubro. E aí quando eu piso no avião, eu vejo é o Sírio chegando. Isso que é recepção, e isso que tem a ver com a conexão, parece que está tudo conectado. Então eu quis trazer esse tema, porque a gente fala, a gente está aqui numa loja, que tem ambientes. Mas a riqueza e o poder da construção desses ambientes, e a forma como eles podem trazer conexões genuínas para a gente, muito mais interessantes, e como esses ambientes podem ser feitos, elaborados para criar isso, é que é o grande segredo. E eu acho que a gente consegue fazer isso. Eu sou uma apaixonada por arquitetura, mas é muito bom poder falar com um grupo que entende também essa minha paixão, essa minha visão, e falar desse tema, que é a conexão, que é o que eu vivi a vida inteira. Maza, mazarezinha, mazarezinha. A gente fica muito feliz de ter a Marmobras como parceiros aqui em Belém do Pará. Nós somos uma empresa catarinense, e a gente é muito bem representado aqui. Temos anos de parceria. O tema da palestra é do conceito à criação. Então, onde eu falei um pouco mais sobre todo o processo criativo, de onde vêm nossas inovações, como a gente busca sempre o design, está sempre atualizado. E eu contei um pouco mais também sobre a história do Grupo Bel Arte e a minha história também como CEO e designer do grupo, e também um pouco mais sobre as nossas marcas. Maza, mazarezinha, mazare rainha. Juntou tudo hoje, né? Com a visita da Santa, nessa data assim tão emotiva, né? Para todos os paraenses. Essa parte, né? O espiritual, com o profissional, né? Vários profissionais aqui, com essa palestra maravilhosa, né? É sempre um prazer a gente estar aqui com essa parceria com a Marmobras. O nosso próximo Marmobras Day, a gente vai poder falar um pouco da empresa, um pouco da automação nesse mundo aí da arquitetura. Marmobras Day, e aqui, próximo do Sírio, Nossa Senhora de Nazaré, a imagem, chegou na sede da Marmobras. E o tema aqui é sustentabilidade, a responsabilidade social. É COP30, é meio ambiente. Não é isso, Dani? É exatamente isso. Então, falando aqui tanto de sustentabilidade, foi um prazer imenso trazer um pouquinho de como a Tidele trabalha. E a Marmobras Day está extremamente entrosada com esse propósito, junto com a Tidele. A Tidele que tem, desde o processo verticalizado de fabricação, e a responsabilidade social, trazendo gente da comunidade para dentro da fábrica, reutilizando mais de 80% dos resíduos, trazendo, inclusive, através do Instituto Tidele, pessoas que são da comunidade, que estão em situação de vulnerabilidade, ensinando o empreendedorismo através dos resíduos da Tidele, onde elas criam novos produtos. Esses produtos são transformados e colocados no mercado, e essas pessoas recebem renda, principalmente mulheres que estão em situações muito complicadas lá na periferia de Salvador. Então, é muito legal falar desse assunto, porque eu sei que esse assunto é um assunto que daqui para o ano que vem é só o que se vai falar. É verdade, é verdade, Dani. E nós, da Marmobras, esse é um dia, a Marmobras Experience, a Dani foi a nossa palestrante, e nós já estamos trabalhando muito com a questão dos ODS. Todas as nossas ações realizadas aqui na Marmobras estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. E a Dani, a nossa palestrante, que arrasou na palestra hoje. Foi demais, Dani. Ela trouxe todo esse trabalho sustentável, o trabalho social e de governança que a Tidele tem. E estamos aqui também com a nossa embaixadora, a Jerusa. Ela é a nossa embaixadora da Marmobras Experience, que também teve presença aqui conosco. É, Jerusa. É sempre muito fácil falar da Marmobras, a Marmobras é essa empresa que traz um trabalho tão significativo para o nosso estado. E hoje, essa empresa tem mais de 50 anos, que tem marcas renomadas, como a Tidele, que traz um trabalho incrível, muito lindo, onde a sustentabilidade, o resgate das pessoas. Marmobras está de parabéns. É um prazer estar aqui, Dani. Foi um prazer te conhecer. Seja muito bem-vinda ao nosso Abelém do Pará, ao nosso Ciro de Nazaré, ao nosso Tacacá e ao nosso Tocupi. Seja muito bem-vinda. E eu quero desejar para vocês um feliz Ciro, aqui eu, a Marmobras, a Dani. Sejam todos muito bem-vindos. Nazaré, Nazarézinha, Nazaré rainha, Nazaré mãe. Se sentir seguro, é se sentir feliz. Aspeb oferece planos com seguro de vida, serviço de assistência funeral e uma ampla rede conveniada. Médicos, dentistas, farmácias, supermercados e muito mais. Além de realizar sorteios de prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil clientes atendidos em oito estados. Com Aspeb, você tem a tranquilidade que você merece. Venha e traga a sua família para Aspeb. Descubra como é bom se sentir seguro. A partir desse momento, a gente está aqui no supermercado Líder, São Francisco, no bairro de Campinas. E acabamos de fazer um teste com o cartão, cartão de crédito da Aspeb, onde nossos clientes poderão utilizar as suas compras, não só os nossos clientes, como os seus dependentes. Você que é cliente da Aspeb, já pode fazer suas compras com o cartão de crédito da Aspeb. Aqui no supermercado Líder, da unidade São Francisco. A partir desse momento, a gente está liberando o cartão de crédito para todos os nossos clientes e ser o dependente poder utilizar mais uma loja da unidade São Francisco. Você que já é nosso cliente Aspeb, você já está convidado a vir visitar a nossa loja, a nossa nova loja, o Líder São Francisco. Já estamos recebendo o nosso cartão Aspeb. Venha aproveitar as nossas facilidades, venha conhecer o nosso restaurante que só aqui no Líder São Francisco temos, o nosso restaurante Jerônimos. Venha conhecer a nossa nova loja, sinta-se à vontade. Os nossos clientes estão habilitados na rede Aspeb a comprar na nova loja do Grupo Líder, loja São Francisco, com os benefícios que a só Aspeb pode promover aos clientes Aspeb. Então a nossa unidade já está credenciada e vocês já podem aderir aos nossos produtos. Aqui nós temos o Magazan, Nutrilíder, Farmalíder, a Dega. Temos o novo empreendimento que é o restaurante Mujerônimos. Então todos estão convidados a vir a conhecer a loja São Francisco. O cliente Aspeb é sempre bem-vindo. Música 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 O presidente da Alepo, deputado Chicão, participou da maior entrega de títulos de regularização fundiária urbana do Brasil. A cerimônia, conduzida pelo governador Helder Barbalho, beneficiou 3.749 famílias que vivem em Ananindeua. É um grande resgate, é um compromisso que há muito tempo essa população tinha expectativa de que fosse resgatada. E o governador Helder hoje teve a felicidade, junto com a equipe de governo, de fazer essa entrega. E eu também tive um momento especial de participação e direito à voz. 80% dos títulos entregues foram emitidos em nome de mulheres. E esta entrega de títulos representa um marco para Ananindeua e para o Pará. Fundação Afonso Galindo de Comunicação. Assembleia Legislativa do Pará. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Aspebe Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Aspebe Benefícios. Aspebe Benefícios. Aspebe Benefícios.